Sejam muito bem-vindos à nossa agenda. A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso estado para você se divertir. E eu começo com os destaques das telonas nos cinemas da Grande Vitória. Estreia o filme Arranha-Céu, Coragem Sem Limites. Responsável pela segurança de Arranha-Céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Agora que Denis, o neto de Drácula, é um completo vampiro, as coisas não poderiam estar melhores no Hotel Transilvânia. Até que um milionário ganancioso ameaça destruir a propriedade para construir um resort. E a família de Drácula e os monstros precisam se unir para garantir que ele nunca complete os seus planos. Quem sabe você não encontra o amor aqui. Esse não é o Titanic, Fran. Já no Cine Metrópolis, estreia o filme Verão em Hildas. Eu acho que a gente pode fazer, na real, um puta festival, sabe? Mais que um show. Um grupo de estudantes universitários, moradores da cidade litorânea de Rio das Ostras, decide organizar um festival de artes no local. Durante a divulgação do evento nas redes sociais, eles são surpreendidos pela repercussão equivocada do evento. Agora, se você procurar agitos e festas, se prepara que eu vou te mostrar todas as opções de shows para você curtir esse fim de semana. A partir das sete e meia, o músico Saulo Simonassi se apresenta no Shopping Jardins, em Vitória, na Praça de Alimentação. O Centro Cultural Sesc recebe o cantor Lucas Moran, animando a noite com muito pagode, a partir das sete e meia. Falando em pagode, o grupo Bom Gosto se apresenta no Villa Shows, em Vila Velha, a partir das 22 horas. No Correria Music Bar, vai ter festa em comemoração pelo Dia do Rock, a partir das 22 horas, com as bandas Usados e Seminovos e Chip e Parafina. Em Cariacica, tem Mano Walter, na Matrix Music Hall, a partir das 22 horas. A Pachá Ibiza on Tour está de volta ao Espírito Santo. A festa acontece a partir das 18 horas, no Ilha Shows. Em Domingos Martins se apresentam, no Festival de Inverno da cidade, diversas parcerias musicais. Entre elas, o Clube Big Beatles e a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Gustavo Macaco e Gabriel Pensador, Duets e Silvinho Blaublau, Marcelo Ribeiro e Zé Geraldo, e Projeto Feijoada e Ivo Meirelles. No domingo, o Barrerito Chopperia, em Cariacica, recebe shows de Baile do Gegê, Pele Morena e Breno e Bernardo, agitando o dia com muito samba, funk e sertanejo, a partir das 4 da tarde. Pensa que acabou? Tem atração inédita no Estado. Em turnê pela primeira vez no Brasil, o Circo da China On Ice, o Mundo da Imaginação, passará pelo Espírito Santo. As apresentações acontecem na sexta, às 8h30, no sábado, às 4h30 e às 8h30 da noite. E no domingo, tem sessão única, às 4h da tarde. Por hoje é só, eu fico por aqui, volto na semana que vem, com mais opções para você curtir o fim de semana. E se você perdeu alguma dica da nossa agenda, basta acessar o nosso canal no YouTube e rever tudo o que eu mostrei aqui para vocês.